Ó sorriso no rosto, deixa a tristeza pra lá E vai, vai, vai viver Que pra viver é preciso sonhar Quem nunca sonhou um dia Na certeza de encontrar Um mundo de paz e alegria Pra gente se amar e se amar Não perca essa força Não deixe de acreditar Caminha com fé, não deixa cair Não deixe o seu sol apagar Bota o sorriso no rosto, deixa a tristeza pra lá E vai, vai, vai viver Bota o sorriso no rosto, deixa a tristeza pra lá E vai, vai, vai viver Que pra viver é preciso sonhar Não perca essa força Não deixe de acreditar Caminha com fé, não deixa cair Não deixe o seu sol apagar Bota o sorriso no rosto, deixa a tristeza pra lá E vai, 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 vai viver Bota o sorriso no rosto, deixa a tristeza pra lá E vai, vai, vai viver Vem cá Vem cá Vem ver 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 Deixa a tristeza pra lá E vai, vai, vai viver Bota o sorriso no rosto Deixa a tristeza pra lá E vai, vai, vai viver